E só eu sei quanto amor eu guardei Sem saber que era só pra você Quem só tinha de ser com você Havia de ser pra você Se não era mais uma dor Se não, não seria o amor Aquele que o mundo não vê O amor que chegou para dar O que ninguém deu pra você A morte chegou para dar O que ninguém deu E você que é feita de azul Me deixa morar nesse azul Me deixa encontrar minha paz Você que é bonita demais Se ao menos pudesse saber Que eu sempre fui só de você Você sempre foi só de mim E você que é feita de azul Me deixa morar nesse azul Me deixa encontrar minha paz Você que é bonita demais Se ao menos pudesse saber Que eu sempre fui só de você Você sempre foi só de mim Que eu sempre fui só de você Você que é feita de azul Você que é feita de azul E você que é feita de azul Você sempre foi só de mim Eu sempre fui só de você Você sempre foi só de mim Eu sempre fui só de você Você sempre foi só de mim